Beleza, a gente vai fazer o seguinte, ó, The New Menancer chegou, ó meu amigão, que isso? Que carro lindo, mano! E eu vou vir cabuloso aqui em Val Dengoso e hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de GTA V pro canal, eu sei que vocês gostam muito Então já deixa o seu like, porque se você é um cabuloso, você deixa o like pro Dengoso E se você não acha do canal, você se inscreve aí embaixo que é uma coisa muito importante, sério meu amigo Clica no botão vermelho que aí o canal vai tá crescendo cada vez mais e mais Você vai dar aquela moral tremenda pra gente chegar a 400 mil inscritos Só que aí que tá, seguinte, olha mano, eu meio que tô respondendo geral no Facebook Eu tô fazendo live no Facebook, então no link aí embaixo do Facebook que tá escrito Livestream Você clica, curte a página, se você não tem Facebook, cria, é rapidão, mano Porque assim você vai tá me ajudando muito, sério, vamos dar aquela moral pra nossa página do Face E também me dá uma moral no Insta, mano, porque eu tô postando fotos de 3 em 3 dias Então, sério, curte lá minha fotinha, pelo amor de Deus Mas tá, hoje nós estamos aqui para uma coisa diferenciada Na verdade, não é tão diferenciada Mas, meio que eu descobri que lançou uma coisa nova no jogo É, lançou uma coisa nova no jogo Eu gostei e falei assim, vamos comprar isso aqui pra ver como é que é, mano Eu tô aqui com esse carro do Batman, que não é nada novo E é a primeira vez que eu tô dirigindo ele Eu juro pra vocês que é a primeira vez Eu não sei nem se ele é bom de dirigir Ele é meio pesado, percebi que ele é meio pesado Mas tá, o que que acontece é o seguinte Mano, eu não sabia que tinha carro do Batman nisso daqui Eu fiquei em choque Mas tá, vamos vir aqui E eu vou mostrar pra vocês o que acontece Tem aqui um veículo chamado Menancer Esse veículo chamado Menancer Ele é nada mais e nada menos que aqueles carros de combate, tá ligado? Então já vamos comprar e vamos pedir pra colocar ele no nosso Nightclub Garage B2 Beleza, vamos acelerar aqui e vamos esperar ele chegar Ele vai tá na garagem do nosso Nightclub Então bora vir aqui Vamos ver como é que vai ser, mano Eu vou ter que mudar ele Só que eu não sei se vai ser em qual lugar que vai ter que ser Provavelmente vai ser no Avenger ou no Centro de Operações Especial e tudo mais É um negócio legal, mas não tem problema não, mano Não tem problema não Vamos chegar aqui, ó, na nossa baladinha, ó Olha só Aí depois o vídeo não pega Friend Family E a pessoa não sabe por que foi que não pegou Friend Family, gente Isso aí é vacilo Isso aí é muito vacilo Vamos sair aqui e vamos entrar Eu tô ouvindo até explosões, mano Tem gente que tá querendo explodir o negócio O negócio não pode explodir não, gente Aqui, ó, BL-2 É o Basement Level 2 E aí, aqui ele vai chegar Pelo menos era pra chegar Era isso, né? Pelo menos, eu tenho quase certeza que era isso Vamos vir aqui ver se já tem alguma coisa Não era pra eu ter saído, eu acho que nesse lugar, tá ligado? Tá, eu vou entrar no meu Nightclub A gente tem o Derrobate que tá aqui, beleza Mas eu quero ir no meu Nightclub pra ter uma noção Mas eu tenho quase certeza que é esse B2 que eu coloquei Eu não tô louco Eu tô louco, eu não tô sabendo Imagina eu que eu não esteja louco Mas tá, vamos vir aqui Vamos esperar então esse carrão vir Porque ele é um daqueles carros que a gente tá comprando de tudo A gente tem aqueles carros, mano Que, olha só Esse daqui, meu amigo Esse daqui, ele é o bichão, mano Ele parece ser muito bom de fato Ele parece ser bom pra caramba, mano Ele tem cara de ser bom pra caramba Mas tá, isso daí é o de menos A gente já comprou quase tudo isso daqui Se não, tudo E de carro novo aqui De carro que corre, corre mesmo Eu não tô vendo nenhum Não tô vendo nenhum Eu acho que todos esses daqui já tinham, mano Todos esses daqui já tinham no jogo Se não tinha Vocês me avisam que aí eu compro e mostro pra vocês Mas eu tenho quase certeza que Tudinho dessa área aqui, tudo, já comprei Beleza E a gente vai fazer o seguinte, ó The New Menacer chegou Ó, meu amigão Que isso Que carro lindo, mano Caraca, ele é quadradão Onde é que a gente modifica ele? Eu acho que não é no nosso... Sumiu Que? Tá então, mano Meu Deus do céu Eu não faço ideia do que aconteceu Tomara que esse cara aqui não tente me matar É, ele não veio tentar me matar, não Graças a Deus Já tava... Já não queria começar a ficar bravo, mano Já não queria começar a ficar bravo Olha só, mano Tamo vendo aqui Que esse carro Ele é um carrão, mano Ele é tipo um carro forte Só que dessa vez com uma metralhadora em cima E olha esse farol de ré, mano Que farol da hora Vamos ver se a gente consegue modificar ele Em qual lugar, né? A gente tem que ver se é no Avenger Temos que ver se é em algum outro lugar Se dá pra ser no Santos Custon, né? Vamos dando uma olhada Vamos vendo Ele aparentemente é um daqueles carros não muito gentis Sabe? Que acaba passando por cima de tudo Deixa eu vir aqui em cima desse aqui, ó O Mustang já era Realmente É aqueles carros não muito gentis Ele atira E ele tem... Além disso, você pode atirar normal, né? Você pode atirar normal E além de atirar normal Você pode usar machine gun Ó É, parece ser boa Deixa eu vir aqui no Santos Custon Provavelmente não é aqui Ok A gente precisa de um Mobile Operation Center E o que mesmo? Ou um Avenger Hum, beleza Vamos vir aqui e vamos pedir o Avenger Ou o Mobile Operation Center Ah, encontramos, mano Olha o Avenger bem aqui, mano Eu acho muito engraçado Como os carros conseguem aparecer do nada Tipo o Avenger, o Terroby A gente aparece num lugar aleatório Do nada Mas não tem problema, mano Não tem problema Vou vir aqui, ó Aprodivente Pronto Entramos Entramos agora com esse carro novo Da hora demais, mano Olha aqui, gente Repara o veículo A gente coloca armor Eu não sei se armor ia mudar alguma coisa Mas vamos colocar A gente tem aqui front bumper Ah, isso aqui eu adoro, mano O detalhe é que, né? Tá feião, né, mano? Não dá nem pra ver direito isso daqui Eu vou colocar o Marcar, então Parece ser da hora É croma, então tá bom Ó Aqui a gente tem esses negócios Encaixe Que tem encaixes bem bonitos Mas eu acho que eu vou colocar Esse aqui croma também, ó Que ele é da hora Da hora Aí a gente vai melhorando aqui as coisas E que é isso? Exausto Meu amigo Tá zoando Isso aqui eu acho sensacional, mano Se não é em cima É embaixo isso daqui Onde é que é? É, eu acho que é lá embaixo Mas a gente tem que pegar Um em cima Porque eu acho que quando fica em cima Meio que o carro Não entra nada no escapamento dele Aí se tem água Alguma coisa do tipo Nada dessas águas Vai acabar, né, entrando Beleza Tô olhando aqui Isso aqui é bonito, ó Isso aqui é Eu achei faces aqui Eu achei esse daqui o mais bonito Eu achei esse daqui o mais bonito Olha, dá pra colocar uma pá em cima dele Dá pra colocar várias coisas aqui em cima dele Por que uma pá? Eu tô tentando entender Mano, eu vou colocar aqui Esse daqui com Cromadinho 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 não, né Carbonizado Tá Isso daqui a gente não mexe A gente muda pra chinão A gente coloca também um layout aqui Pra ficar com uma cor legal Mas depois a gente troca a cor Aqui a gente tem tipo uma camuflagem, mano Tá zoando Tá zoando que a gente tem essas camuflagens Pior que a gente não tem todas Mas Nós temos umas camuflagens legais Ó A gente tem essa daqui Essa daqui Essa daqui Essa daqui Essa daqui Essa daqui do exército Tá ligado? Maneirona Mano, mas eu gostei muito dessa daqui Essa daqui eu acho uma das mais bonitas Um dia se eu tiver um carro Na verdade é que eu não tenho nem Não tenho nem idade pra ter um carro Mas No dia que eu tiver um carro Eu vou camuflar ele Me cobrem Salvem isso daqui É de... Melhor não, né Porque, meu Deus do céu Imagina ter um carro camuflado Pior que a cor aqui Nesse daqui Não fica tão legal Eu acho que eu vou colocar Uma cor laranja E além da cor laranja A gente vem aqui nesse livro E a gente pega aquele livro Laranjão que tem aqui, ó Que eu achei bonitinho também, ó Esse daqui Bonitão Bonitão Tá, a placa A placa a gente coloca a mais escurinha aqui Que é a mais bonita Aí aqui a gente tem o que Ah, a gente tem esses negócios assim Eu vou colocar Vou colocar esse daqui tipo black Assim, desse jeito Que fica fosco Secondary color A gente pode colocar croma Esse aqui pode ser cromado Hum, emblema da crew não Roof Que seria o teto O teto a gente pode colocar desse jeito Military hack Maneiro um hack militar Ó, tem vários outros negócios Mas esse daqui eu achei o mais legal Militar e suporte Que negócio é esse? Não sei Double armor Mano, eu não entendi isso daqui Que isso? Eu caí do nada Ih, rapaz Por algum acaso Não sei o que aconteceu Mas Aconteceu alguma coisa O servidor do nosso GTA acabou caindo Vamos pedir o nosso Avenger Na verdade Eu tenho que saber onde está o nosso Avenger Mano, isso daqui vai ser complicado Ai, meu Deus do céu Onde é que está o Avenger, gente? Onde é que vai parar esse Avenger? Aí ele está falando que eu já tenho um Avenger ativo Não tenho um Avenger ativo, gente Eu até poderia pedir o Terrobyte também Só que o problema do Terrobyte é que, né? Ele só serve para aquela moto Tá, você não pode ter o Avenger Assim que você tem o Terrobyte Beleza Então a gente vai colocar o Terrobyte Para voltar para a loja E aí a gente vai vir aqui E vai colocar o Avenger Para aparecer Pelo amor de Deus Gente, que negócio complicado Vai, Avenger Aparece, gente Por algum acaso Bugou, mano Por algum acaso Bugou Mas tá Vamos testar essa metralhadora aqui E a gente vai testando Vamos ver aqui Essa metralhadora Uma metralhadora boa mesmo Essa ela não é tão boa Ih, peraí A metralhadora dela é embaixo? Como assim, gente? Alguém me explica isso? Tem uma metralhadora de cima Eu achei que eu tava Na hora que eu tava atirando Eu achei que eu tava atirando de cima Uma metralhadora dessa daqui de baixo Mano, pior que é essa daqui de baixo Mas Olha, dá pra fazer essa daqui também Esse daqui também É complicado, né? Ele é tipo um carro que já tinha no GTA Eu lembro de um carro desse jeito Mano, entendi Da hora Gostei, gostei Deixa eu botar fogo nesse carro aqui Deixa eu botar fogo nesse carro aqui Sai de perto que vai escutir Ih, tô recebendo tiro Gente, tô recebendo tiro Do helicóptero Vai, mata Capaz, eu morrer aqui, mano Se eu morrer aqui O negócio só zera pra mim O negócio só zera pra mim Se eu morrer aqui Vamos pegar o carro E vamos fazer essa perseguição policial, né? Acelera, acelera Mano, eu queria ver Do Avenger Pra eu poder fazer o negócio, né? Ficar suavão Tá falando que eu já tenho O Avenger ativo, mano Eu não tenho nenhum Avenger ativo Pelo menos eu não vejo Nenhum Avenger ativo, né? Vamos vir aqui, ó Pá! Meu amigo Ah, tem uma pá ali mesmo Entendeu? Aí, pá Pá! Nossa senhora Sem graças Sem graças O vidro dele é triangular, mano Eita, pega Quebraram o vidro, realmente O vidro dele era triangular, né? Até agora Dá pra ver que o carro Ele aguenta pra caramba Vamos vir aqui Vamos ver como é que é, mano Eu queria ter Eu queria ter O quadro ele ao máximo Ele, tipo, tá sem o tubo Poderia ele ser mais rápido? Poderia, né? Caramba Meu amigo Se fosse pra parar um cara desse Eu só ia vir se fosse um tanque Porque eu não ia ter coragem De vir com esses negócios, não Que nem esse policial vem, não Detalhe que o vidro desse carro Quebrou, mano Mas existiu bastante Existiu mais do que o normal, aparentemente Mas, mano Eu tô gostando aqui desse carro Pra falar a real Vamos ver se o pneu dele estoura Aparentemente não Imagino que não, né? Graças a Deus Que não estoura um negócio desse Quero ver Agora Só pra Só pra dar uma olhadinha Quero ver se ele consegue Um pouco Tipo, um pouquinho Um pouquinho na água Eu acho que ele ainda Vai tá funcionando Até porque o escapamento dele Tá ali em cima Tá vendo? Vamos descer aqui agora Pra ver Vamos descer agora Pra ver Meu amigo Que isso Ó, vamos ver aqui Ó, vamos ver bem aqui Ó Vamos ver bem aqui Ó Ó É isso mesmo Ó Não é isso não Não é isso não Percebi no pior momento Que não é isso A gente tá aqui Dentro dele Vai morrer afogado Eu não acredito nisso Olha só Eu não tô acreditando nisso Eu achei que tipo Como o escapamento dele Ficava no alto Eu achava que isso era algo Que ia influenciar, né gente? Achei que ia ser algo bacana Que ia ajudar a gente Mas aparentemente Não é isso não Funciona desse jeito não Calma aí Rapidinho Deixa eu só fazer um negócio aqui Pra vocês Isso, são três Que tem aqui? Eu errei esse daqui ainda? Pô, pelo amor de Deus Ok, beleza mano Tamo tranquilão Mas então é isso A gente foi aqui brincar Com esse novo Mas um novíssimo Carro Que tem Tanque Eu ainda tenho que upar ele ao máximo Se eu upar Na hora que eu upar ele ao máximo Eu volto com vocês Pra falar e tudo mais Mas não vai ser hoje Vai ser no próximo episódio Porque esse vídeo vai terminando por aqui Eu espero que vocês todos tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar aquele seu like Que me ajuda demais Mas então é isso gente Até a próxima Valeu Falou Fui Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho